A Shailinha vai mandar o pessoal se inscrever no canal, vai. É, como é que é a Shailinha? Inscreve aí no canal, tá? Deixa um like. Se você quer cultura, diversão e paz e muita coisa novidade sobre o mundo, não perca esse canal, PingaFit, o canal do futuro. O canal do Coisa Novidade. É isso aí. Considerações sobre o local. Beautiful. Passeio de dia dos namorados. Beautiful, amazing. Em casais. Em reforma a Pedra do Índio. Nossa, aqui, talvez, aqui. E lá um negócio. Você decide filmar. Quer açúcar? Você decide filmar. Isso porque a gente falou... Por isso que o celular fica na minha mão. É, por isso que você que filma, cara. Eu vou dar no desenho. Déficit de atenção, véi. Sim. Olha que legal. Ó. É, mudou bastante desde a última vez, hein, mano? Olha as artes ali. Olha que bonitinho o quadro, cara. Parece mexicano. Não, do lado eu gostei. Música Carneirinho, cabritinho. Música Carneirinho. Ai, eu tenho um sonho de ter um bichinho desse. Olha como é, dormiu? Viu? É. A mãe uma vez que ficou um tempo em casa. É. Ela dava de mamadeira pra ele. Não, mamão. Ai, que bonitinho. Carneirinho. 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 Quando a gente tiver um sítio. Quando a gente tiver um sítio, amor. Amor. Você está assustando até lá. Pode ser. Ecoturismo. Respeite. O índio está putaço se você ficar jogando porcaria aí na floresta. Nossa, está bem melhor do que da primeira vez, hein? Nossa, está bem mais bonito. Ah, agora já está sinalizado. Aqui, amor. Sim, nós vamos depois. Viemos cinco vezes e só fomos na Pedra do Índio. Não fomos na trilha do Guarani e nem no outro lá. Ai, depois para subir isso aqui. E depois para subir vai ser osso, né, amor? Vai, porque... Já está reclamando? Você está dentro da área. Puta que pariu. Já está reclamando. Entendi. Ah, eu também quero agora, amor. Vem. Filma aí. Vamos ver quem que vai cair primeiro. Vamos ver quem que quebra o cifó. Ah, fica tão silvinho. Bem, não é do dia. É ótimo. Agora o Marcelinho. Marcelinho. Eu não vou ver. Marcelinho. Não, Marcelinho. Agora o Marcelinho. Achei, lá com medo. Meu Deus. Vou tirar a aliança, que é para ter mais grip. Vai, Marcelo. Vai, Marcelo. É, porque seu corpo sai do chão, hein? Faz um teste. Hello, darkness, my old friend. Olha isso. Opa! Domino! Fica daquele lado ali, Vibra. Aí, aí. Que da hora. Deu medo de arrebentar e cair. Agora eu também vou. Fico com medo lá, porque era muito alta. É, mas que é macia. É, por isso que eu estou aqui, ó. Porque eu fiquei com medo dele lá comigo. Fico com medo. Fica cheio lá. Fica o clube, não. Deixa eu ir. Ah, é a Caterine. Falta a Caterine. Segura os dois aqui. Nossa, eu tenho medo. Moro e Marcelo. Obrigado, caminhão. Moro, não vai passar vergonha e se machucar. Nossa, que vergonha, amor. Nossa, escorrega a mão. Que vergonha. Que vergonha. É louca. Ela só foi indo e indo. Se ralou inteira ainda. Para, fucking Benz. Eu estou meio ralento. Você escondeu. É. O Victor foi esperto. Ele tirou a aliança. É, lógico. Pode ter mais gripe lá. Parabéns. Mais uma aventura. Vou pôr água aqui. Que medo de cair. Dá um medo. Deu uma machucada aí. A Xeninha parece indígena mesmo. A Sheila representou salto. A Sheila, eu sartei. Só que tirar fora. Viva, viva salto. Está chegando, irmão. Não pode, mas pode. Não, não pode, mas pode, né? Não pode, mas não vai. A gente tirou aqui várias vezes já. Mas o barato é aqui. Vamos aqui. Vamos lá, Fer, vem. Aqui o filho chora. E a mãe vê, porque a mãe estava aqui da outra vez. Nossa, dá uma pegada. Entrem, entrem, que eu vou filmar vocês. Olha para baixo. Ah, vai se foder. Chefe, eles não têm medo, não. Eu sou... Não, aí não. Mas olha para baixo, mano. Ah, então você já quer pisar no vidro. Ah, ele quer que vai cair o Brignite, né? É, bem legal, né? Ai, peraí, peraí, peraí. Deixa eu. Cuidado de esmaiar e derrubar o boxeiro lá embaixo. Sacada o bagulho, cara. Ai, está me dando gostar. Mas sabe, eu queria filmar. Ih, amor, ó. Amor, aqui, ó. Aqui, ó. Travou. Que nem o Guto. O Guto veio até a metade. Deixa eu voltar, mano. Gente, será que isso aqui não cai? Não, cai e cai. Se passar de uma tonelada e meia. Misericórdia. Vamos todo mundo para lá, Camila. Ah, não está dando medo. Dá sim. Lógico que dá, irmão. De altura está meio de cima. Nossa, eu tremo toda vez. Nossa senhora. Não pode olhar para baixo. Você viu o índio? É. Ah, é, né? Olha ali, olha ali a cara dele. Queixo, nariz, olho e testa. Aqui a cara dele, aqui, ó. Aqui, amor, você pegando aqui no corte o pescoço, subindo, ó. Cuidado aí, Fernanda. E aqueles na China, que é tudo subido. Ah, você é louco. Nossa, eu queria. Deus, o livre, guardes. E o povo vai chorando e os que vão, ah, aquilo é maldade. Não, aquilo lá, a pessoa está passando um efeito cagaço enorme. Ah, mas é um... Eu queria. Vem, amor. Se é bom. Nossa vez agora. Só tira a foto. Está filmando, aí você aperta isso daqui, que daí ele tira a foto. Olha de cima. Vou levantar você, amor. Pode? 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 Ah, do jeito que eu levanto. Espera aí, deixa eu amarrar o tênis. Que jeito? Vem mais pra cá. Ah, eu vou. Deixa eu morrer, não. Nem queijo. Ai, meu Deus. Olha a Fernanda. Ai. Eles pedem para ter perigo. Lembrando... Ajuda a Fernanda, por favor. Amor. Amor, não tem a pessoa. Não tem a pessoa. Sai daí, meu Deus. Não tem a pessoa. Não tem a pessoa. Não tem a pessoa. Pesco boa. Tirei vários. Quer ir lá, amor? Não. Vamos lá? Não. Olha, vem aqui. Não. Não, vem aqui. Vem, amor. Eu não quero. Olha o que temos aqui. Mirante Itaguaçu. Jardim Itatiba. A gruta Jaguabara. 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 A gruta Itaputanga e Mirante Japão. Bora? Quem vai na frente? Bora. A gente. Bora. Os homens. 2km. Não, não pode dar desculpa. 2km, hein? Começar a filmar a trilha. Seja consciente, hein? É a lateralidade, congenação. É a preguiça. O que é que é? Ai, se eu vir. Marcelo, você ficou sem preguiça. Achei. Achei lá. Vamos, Marcelo. E olha quem está lá atrás. Marcelo, a Fernanda falou assim. Ai, eu tenho medo de estarado. Você tem que poder soltar nós aqui. Doidona. A gruta é 580 metros. Mirante. Então vai aqui, pô. 35. Só que é 35 você pega reto, né? É, 35 na caída. E qualquer coisa, ó. Você liga para o SAMU. Tem cobra, hein? Tem cobra. Tem que ficar ligeirão. Bora. Ah, mas tem aqui, ó. Como você viu? Tem a foto do apoio da trilha aí, mano? Cadê a sua primeira? Cadê a sua APR, Marcelo? Vem, moca. Aqui é a descida Ingrid, minha querida. O meu tênis é? Eu vou segurar aqui. Entendeu? Segurem aqui na puta que pariu. E seja que Deus quiser. Vai sair daqui com a babadinha. Mirante e Itaguaçu. Eu tenho ido na Timberland. Como é que é, amor? É boliche? Não, se ela escorrer lá, ela leva nós tudo. Leva mesmo. Chegamos, chegamos, chegamos. Pronto. Chegamos. Chegamos, chegamos. A gente tira a foto do Marcelo nesse momento, mas nunca mais ele vai ser lindo. É só isso? É, é um mirante simples, mas é um segundo, mas olha que da hora. Ele mostra para o outro mirante. Aqui, nós com a maconha aqui, hein? Hein, que foi puxado de cogumelo? Ah! O que a gente vai ver de índio vai ser brincadeira. Se nós está de índio... O que a gente vai ver de índio, né, amor? Não, isso é um mirante. O índio, só faltar uma maconhinha ou um chá de cogumelo. Mano, vou falar para vocês. Imagina da época. Eu quero todo mundo na sala na hora que eu tirar esse alçarco. Eu estou sem meia. Nossa, que nojo. Ah, é mais baixo, mas é uma puta caída ainda assim. É legal, porque você vê aquela quadrada. É, e é legal que você vê a puta pedrona rígida para caramba. Estávamos lá, Pedra do Índio. Vocês já tinham feito? Esse aqui não, a mozona nunca quis. Não, tinha as trilhas, mas não tinha tanta sinalização como é hoje. Posso falar que fez aquela trilha de sapatinho. É! Exatamente. Então, estivemos lá na Pedra do Índio. Ali escondido tem as três pedras. Atrás tem o gigante adormecido. Ali tem uma pirâmide, que eu acho que é uma pirâmide. Esse é o segundo mirante da Pedra do Índio. Dá para ver ali as pedras do primeiro mirante. Bem legal. Agora a gente vai andar aí uns 600 metros para a gente ir na gruta. Então é isso, bora lá. Passeio, pessoal. Agora estão indo para a gruta. Já apareceu onça, aranha, cobra, abelha e agora raio. Raio cai do nada. Tipo Percy Jackson, sei lá. E aí, amor, está gostando da aventura? Aqui, ó. Momô, está gostando? Uhum. Ah, amor, não desanima o nosso público pinga-fite, nosso público aventureiro. Não, não é legal, tá assim. A parte do pite ainda não era sua? É. Aí, então, olha, pode ir assim. Ó. Caralho, tem um urubu ali, velho. Mais urubu já. Tem um urubuzão esperando a nossa morte. Um aqui e um aqui, ó. Urubu deu esse banhinho embaixo, na dança do Chaco. Que horror. Onde que é a gruta, amor? Eu acho que é aqui, Jardim Itatiba. Ou é reto aqui? Eu acho que é aqui mesmo. Olha que bonito. Tem ali uma placa embaixo. Toca da onça se chama, velho. Cacete. Olha a vantagem. Olha a vantagem. Não, mas você chegou na gruta e vai embora? Ali. Cobra, gente. Tem um monte de aviso de cobra. Você acha que eu vou descer aí? Ah, chorona. Ali é 50 metros. Eita, mulher chorona. Aqui, a gruta, porra. É aqui, ó. Essa é uma gruta. Vamos lá na gruta. Depois a gente vai na outra gruta e no outro mirante. Nossa, é muito louco aqui, amor. É 50 metros, só. Citei uma onça aqui, meu irmão. Abraço. Esse vídeo nunca irá ao ar. A gente iria ver a história. Estatística, meu irmão. Aqui, ó. Outra é aqui já, ó. O Vitor aqui, ó. Acabou. Ah, você me deu dor. E ele aqui, ó. Você me deu dor. Tem um buraco ali. Acho que é ali que a onça fica. Vai lá, Vitor. É, não tem lanterna. Eu tenho. Vai lá. O Caterine, vai lá você que é mais magra. Ó, amor. Mas você que é mais magra, lá. Olha ali, ó. A toca da onça. A toca da onça, amor. Amor, a toca da onça. Aqui é a da onça. Aqui tem onça. Olha lá o buraco dela, ó. Ali, ó. O buracão da porra que ela se esconde. Para comer. Aqui, amor. Vem cá, ó. E se ela está aí, gente? Vem, Marcelo. Ela se esconde ali? É. Pode passar? Não, Silvinho. Pode fazer graça. Silvinho, acontece alguma coisa? Você entra no passeio? Mas se você morre, você entra no passeio. É, o primeiro que se foda. Não tem nada. O Silvinho está mentindo. Eu vi o morcego. Eu quero ver o morcego, velho. Não pode ficar incomodando os bichinhos, cara. Eu não vou incomodar, só quero ver. Você não sabe viver em paz com a natureza, não? Quero ver o morcego. Eu nunca vi o morcego. Não vou atirar nele, comer ele, nada, cara. E é uma descida bem, mais ou menos, hein? Ô, Marcelo. Ô, mozona. Calma aí, vocês dois. Eu vi o morcego enorme de uma coronguice. É, é aqui já. Nossa, olha a paredona, velho. Deixa eu ver. É aqui mesmo. Olha lá, não confia em mim? Ah, é essa que eu vi no vídeo. Ah, é da hora, hein? Olha aí, uma fotinha ali ia ficar da hora, hein? Eu quero. Não, você vai ficar aí em cima. Não. Nossa, ainda bem que a gente veio, cara. É mal bonito, ó. Olha o paredão, velho. Que da hora. Sim. E os três protetores. Vindo. Beautiful. Acabou. Quer aquela grota ali, Marcelo? Agora não aguenta mais subir. Nossa, eu subi. Está tudo bem, pessoal? Nossa, achei ela tá plena. Parece que nem fez nada. É? Nossa, meu senhor. Ah, olha. Olha a cor do rosto da onda. Olha, Marcelo. Está pimentão. Levanta ele. Está super meado. Vai ver se tá. O pão quase caiu aí, amor. Você tem um antepassado, você acha? Tudo bem? Encosta aqui no mozão. Já tá sentindo sangue no meu rosto. É que é tão antepassado, tão antepassado. Nossa, irmão. E já passou. Já passou. Foi o quê? Olha, ele já avisou que... O primeiro mirante, que é a pedra do índio. Foi o segundo mirante. Olha, o indiozinho ficou bacinho. A primeira gruta, a segunda gruta e o terceiro mirante. Olha, o indiozinho ficou bacinho. Vamos. Gostaram do passeio? Yes. Voltariam? Sim. Então vamos voltar. Agora vamos. Vamos voltar agora. Vamos buscar um tempo. Chegamos 9h20 e agora é 1h30. Estou indo embora. Todo mundo destruído. Só um bota na rola. Andamos pra cacete, mano.